Fala aí meus queridos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo mais um vídeo da nossa série de servidores Linux e nesse vídeo nós vamos falar sobre criação de repositórios na sua própria infraestrutura em sistemas baseados em Red Hat no nosso caso o CentOS tá certo mas antes de começar esse vídeo se inscreve no canal deixa um comentário com alguma sugestão de vídeo me segue no Instagram Matheus Linux Underline participe dos nossos grupos aí tem grupo no Facebook grupo no telegram e fazer parte da nossa comunidade bom porque eu decidi fazer esse vídeo primeiro porque eu tive uma sugestão lá no próprio Instagram eu não lembro quem foi exatamente que me perguntou sobre a questão de como eu posso criar um repositório para minha própria empresa liberar atualizações e tal então isso deu início a um outro vídeo então que é basicamente a criação de repositórios tá então o que a gente vai fazer nesse vídeo a gente vai pegar uma imagem do CentOS uma imagem ISO aquela mesma disponível no site que é uma imagem minimal a gente vai montar aquela imagem e dentro dessa imagem a gente tem uma pasta chamada PACKAGES que tem todos os pacotes da versão minimal no formato ponto RPM e nós vamos criar um repositório que vai conter todos esses pacotes tanto local utilizando o próprio sistema e depois a gente vai configurar um servidor web e vamos colocar esses pacotes para lá tá a a gente não vai fazer toda a parte de segurança tá se você quiser criar mais a parte de segurança que obviamente você vai querer se você quiser colocar isso em produção você pode configurar HTTPS ou seja utilizar certificados de TLS e você também pode configurar a parte de assinatura desses programas com o GPG tá isso vai garantir a segurança da distribuição dos pacotes aí na sua infraestrutura mas nesse vídeo nós vamos simplesmente configurar um repositório local utilizando o próprio HTTP e provavelmente você vai conseguir aprender bastante coisa beleza então chega de enrolação aí vamos para parte prática muito bem meus queridos então vamos aprender a criar um repositório utilizando o próprio e um ou seja em distribuições baseadas aí no red hatch sendo acredito que funcione no Fedora mas isso aqui é um tutorial que tá sendo feito de fato no CentOS 7 tá inclusive fiz uma VM com o Vagrant se você não viu meu vídeo sobre Vagrant vou deixar um card passando aí em cima que você pode clicar e aprender a fazer deploy de máquinas virtuais de uma forma muito mais fácil então bom primeira coisa que eu fiz aqui foi copiar essa imagem que a imagem do CentOS de fato que você consegue lá no site do CentOS mesmo tá é uma imagem que eu tinha aqui parada simplesmente para mostrar como que isso aqui funciona então a imagem ISO tá eu vou montar essa imagem e a gente vai copiar os pacotes RPM dessa imagem então vamos lá montar vou montar aqui Mount CentOS nessa imagem vou jogar para o diretório MNT então se eu entrar aqui no diretório MNT eu tenho essas pastas esses arquivos aí que são os arquivos padrões de uma imagem do CentOS dentro dessa pasta packages que vai estar aqui eu tenho todos os pacotes RPM padrões que vem no do CentOS minimal tá então são todos esses pacotes aqui o que eu vou fazer é simplesmente copiar todos esses pacotes então que eu vou fazer primeiro eu vou criar um diretório lá no barra barra packages um diretório super aleatório e vou copiar todos os pontos RPM que estão aqui dentro e vou jogar para o para o barra packages que eu acabei de criar então vamos dar um cd barra se você olhar aqui cd barra ls então aqui tem todos os diretórios do meu FHS e aqui eu tenho o packages que eu acabei de criar se eu entrar no packages eu tenho todos os arquivos ponto RPM então no momento eu não preciso mais dessa imagem então vou dar um mount barra MNT já conseguiu o que eu queria que era pegar os arquivos ponto RPM eu só queria esses arquivos para ter algum arquivo de fato se a gente quiser criar um repositório para instalar pacotes ou seja instalar os pacotes que eu tenho aqui dentro instalar qualquer um desses pacotes pelo IUM eu preciso criar uns metadatas que são arquivos que o IUM utiliza para identificar que aquilo ali é um repositório de fato para que eu crie esses metadatas eu preciso de um utilitário chamado create-ripple tá que está disponível também no pacote no repositório oficial do IUM então IUM install create-ripple certo ó vou colocar para instalar o arquivo super leve já instalou o que que eu vou fazer simplesmente aponto qual diretório que é o meu o diretório com os pacotes que é esse aqui que eu já contratou que é o barra package então vou dar um create-ripple nesse próprio diretório e ele vai começar a ver quantos arquivos tem no caso que tem 445 e ele vai criar os metadatas o que que são os metadatas ele acabou de criar esse diretório aqui ó ripple data se você entrar nesse diretório ele vai ter alguns arquivos aí que o próprio create-ripple criou então agora o IUM consegue entender que isso aqui é um repositório de fato eu já posso utilizar isso aqui como repositório é a coisa mais simples do mundo então o que eu vou fazer primeiro eu vou entrar aqui dentro de etc barra IUM repos.d e aqui é onde ficam todos os arquivos de repositório do CentOS todos arquivos que ele lê todos os repositórios que ele lê pode ver que todos eles têm a extensão ponto ripple então que eu vou fazer vou criar um diretório aqui chamado Mateus ponto ripple tá opa não tenho o VIN então é isso aí que eu vou fazer agora primeiro eu vou colocar o nome do repositório o repositório vai se chamar Mateus você pode colocar aí talvez o nome da sua empresa ou algo do tipo e tem alguns parâmetros que a gente precisa colocar que são obrigatórios mas você pode colocar mais parâmetros depende da configuração que você quer fazer primeiro deles é um name então posso colocar um nome aleatório então repositório do Mateus super criativo né segundo eu vou colocar a url que é o base url que aí pode ser um http pode ser um ftp pode ser local no nosso caso é local para ser local eu simplesmente utilizar a nomenclatura file dois pontos três barras e aí eu coloco então qual que é o diretório no caso aqui é o package tá muito simples então barra barra file dois pontos barra 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 packages então é isso aqui que eu tô fazendo tô apontando para o diretório barra package que eu acabei de criar que tá cheio de ponto RPM lá dentro certo depois eu defino se ele está habilitado ou não então enable igual a um ou seja está habilitado e o dpd check que aquela checagem utilizando chaves você precisa desabilitar isso aqui tá se você quiser fazer toda a parte de segurança você precisa se envolver mais na parte de dpd se for uma empresa possivelmente você vai ter que habilitar isso tá aqui simplesmente para mostrar configuração básica inclusive o que a gente vai fazer também é dar um set enforce zero para desabilitar o s linux se você não sabe o que que é s linux dá uma olhada no vídeo que vai passar aqui em cima inclusive eu não recomendo que você faça isso aqui em produção encontre uma forma de fazer isso com s linux habilitado isso aqui é simplesmente para fins didáticos né objetivo desse vídeo não é trabalhar com esse linux é mostrar como funciona o repositório se você quiser aprender sobre esse linux eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal tá muito bem então esse linux desabilitado repositório criado os arquivos estão dentro das pastas já tem o meu meta deita que que eu preciso fazer agora simplesmente dar um check update para ele ler o esse diretório de repositórios tá ó ele já encontrou o repositório aqui ó conseguiu atualizar já tem aqui os outros é os outros repositórios ele já tá no cash então ele não lê os outros repositórios então só ler os repositórios novos tá então a princípio tá tudo funcionando normal como que eu posso testar isso eu posso testar rodando um install em algum pacote que já tem ali se eu entrar aqui no package todos esses pacotes eles já estão instalados no meu sistema porque são pacotes básicos então se eu por exemplo quiser o pacote do sudo eu posso dar um está o sudo ele vai dizer que já está instalado e um está o sudo só que esse pacote ele tá buscando nos repositórios normais base extras updates e eu não quero que ele busque aqui eu quero que ele busque esse arquivo aqui nesse diretório então o que que eu vou fazer e eu vou apontar isso aqui e vou forçar a busca nesse diretório como que eu faço isso eu vou dar um e um install e disable ripple e vou desabilitar todos os repositórios só para esse comando menos menos enable ripple e vou habilitar só um repositório que é o repositório mateus lembra que eu coloquei lá entre a colchetes lá coloquei o nome e aí vou colocar o install aliás o install vai ser depois não vou colocar aqui não e um peraí que eu apertei no insert e x maria um e um e um o install pode ser grave dois que é um pacote que tá ali também aqui ele pegou o espaço aqui é menos menos então o que que eu fiz agora eu dei um e um ó desabilitei todos os repositórios habilitei só repositório mateus e mandei instalar o grub2 que tá dentro do repositório o repositório mateus o repositório mateus por sua vez vai buscar aqui no barra pek diz que é esse diretório aqui se eu tenho um arquivo grub e possivelmente eu tenho então eu ele tá buscando esse pacote aqui que a versão 2.2 traço 0.76 vão ver se a mesma que ele retornou aqui 2.20 e a perdão até deve estar aqui em cima cadê 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 aqui 2.2 traço 0 traço 76 tá a mesma versão então ele tá buscando de fato nesse repositório que eu barra pek diz então a minha configuração de repositório local ela já tá funcionando que eu posso fazer a mais eu posso configurar isso no http d então configurar uma apache e colocar os pacotes dentro desse apache você pode fazer corrente nex também pode configurar um servidor ftp que é o que você vai querer fazer de fato na sua infraestrutura né colocar isso em um servidor que pode ser utilizado por outras máquinas então o que nós vamos fazer nós vamos dar um em um install http d e vamos instalar então apache aqui nesse sistema que é um servidor web vai estar rodando na porta 80 se você tiver utilizando um firewall você vai precisar liberar esse serviço no faro então dá um faro ad service daí eu já vou mostrar pra você porque no vagrant ele não vem habilitado então ó terminou a instalação eu vou dar um systemctl enable httpd systemctl start httpd show tá funcionando já o meu servidor se eu pegar aqui o ip vamos pegar aqui ó 129 vou colocar isso aqui no browser e ele deve retornar a página da parte que tá aqui muito bem se não retornar se der algum conexão refuser do algo de gênero você vem rodar esse comando aqui ó ad service menos menos a perdão é que é menos menos permanente permanent e você dá um firewall cmd menos menos reload isso aqui vai criar uma regra e na verdade não é só httpd só http e https se você tiver utilizando https então você libera essas regras aqui e você vai ter acesso ao externo aqui ao servidor web então no momento nós já temos um repositório local e temos um servidor web configurado o que nós vamos fazer é simplesmente apontar os pacotes que estão aqui dentro para dentro do diretório do apache então vamos entrar aqui no diretório do apache que é o var www a gente tem o html que é o diretório padrão então tá aqui ó e nós vamos criar aqui um diretório chamado sei lá vamos criar um diretório mateus aqui né já que tá tudo se chama mateus beleza e a gente vai colocar aqui dentro então o que a gente vai fazer a gente vai criar um link simbólico para aquele diretório que vai ser ln ln ln-s barra e vamos colocar aonde var www html mateus se eu entrar aqui mateus o que eu tenho aqui dentro eu tenho um package e dentro de package eu tenho todos os pacotes então o diretório que eu vou apontar agora é simplesmente o barra var barra www barra html barra mateus barra package isso aqui é o que eu vou apontar lá no meu arquivo de configuração tá se você entrar aqui no apache e de um barra mateus você deve ter acesso e entrar em package você vai ter todos os pacotes aqui ó show então essa aqui é o rl que a gente vai manter 12 168 25 129 barra mateus barra package no caso aqui se você utiliza tiver utilizando na sua própria infraestrutura você vai ter https vai ter um nome bonitinho e é o nome que você vai manter lá no repositório no nosso caso aqui é o método go horse e assim que vai funcionar então nós vamos aqui no barra etc barra e um ponto repos vamos modificar aqui o mateus e aqui em base url a gente só vai mudar isso aqui para o que para essa url aqui muito simples vamos dar um check update atualizou o repositório do mateus aqui ó viu que tinha alguma coisa diferente e agora a gente vai rodar aquele mesmo comando lá atrás que é o yum disable ripple e vou mandar instalar o grub que é a linha 37 ó tentou instalar vamos ver se ele pegou a mesma versão que tá lá ls-l barra packages barra grub 2 vamos lá ó tentou instalar a versão 2.02-0.76 que é a mesma versão que tá no repositório então tudo funcionando perfeitamente ele tá buscando os pacotes via http e se precisasse instalar se não tivesse instalado possivelmente a gente já conseguiria instalar esse pacote por aqui que seria também muito mais rápido que ele estaria buscando na minha própria infraestrutura tá então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo basicamente o que você deve fazer é configurar um servidor web apontar esse servidor web para um diretório que tem os pacotes não esqueça de criar o metadata senão não vai funcionar com o create ripple e você aponta isso para um arquivo de configuração dentro do diretório barra tc barra i1.ripples.d cria o arquivo de configuração lá aponta para o seu servidor e manda atualizar e manda instalar os pacotes isso você vai fazer em cada máquina então se você tiver vários clientes workstations você vai apontar todos para o mesmo servidor que é lá que eles devem buscar os pacotes tá certo então é isso aí deixe seu like deixe seu comentário comente aqui alguma outra sugestão de vídeo que a gente pode fazer para essa série de servidores um grande abraço e valeu tchau 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 tchau